Olá, chegamos no final da semana, hoje sexta-feira e como vocês já sabem, de acordo com o nosso combinado, hoje é dia de apostila de projetos. Então, pede ajuda para a mamãe, separe a sua apostila de projetos. A página é a página 9 e o nosso projeto a gente vem trabalhando o quê? Moradia, família, né? Então, hoje nós vamos estar realizando uma dobradura, né? Figuras, é uma técnica, né? Que nós realizamos figuras a partir da dobra de papel, tá certo? Então, a Prô já falou aqui, tanto na nossa apostila de projetos, como na nossa apostila para casa, vocês já realizaram vários desenhos, colagens a respeito da casinha, da moradia. Então, eu lembro que a gente já fez pintura, que a gente já fez colagem, então hoje nós vamos estar fazendo a dobradura. Lembrando que é muito importante, porque a gente trabalha a sua coordenação, né? Trabalha com as suas mãozinhas aí na hora de estar dobrando o papel. A Prô enviou e deixou na página já, ó, o papelzinho que nós vamos estar usando para estar realizando essa atividade. Então, é bem fácil. Nós temos aqui uma folhinha colorida, cortada na forma de um... Que forma de um método é essa daqui? É o quadrado, que nós vamos estar fazendo para a nossa casinha. Bem simples. Primeiro, uma dobra ao meio, ó, se o quadrado está assim, nós vamos dobrar ao meio, só para marcar o meio, tá? Então, passa os seus dedinhos aqui, abre novamente, ó, ficou marcado o meio. Vamos pegar essa pontinha e dobrá-la até o meio, formando aqui um triângulo na ponta, ó. Faça a mesma coisa do outro lado. E nós vamos ter o quê? A nossa casinha formada, ó, com o quadrado e o triângulo sendo o telhado. Depois que vocês fizeram isso, vai estar colando na página 9, ó. Cola, bonitinho aqui, e aí depois tem que decorar, né? Para a nossa casa ficar meio bonitinha, ó. Aproveita assim, ó. Fez as janelas, a porta, fez o telhado, a minha casa é de tijolinho, ó. Então, eu desenhei aqui uns tijolinhos. Ah, mas a sua casa é do quê? Ah, eu quero que a minha casa chegue de palha. Você pode estar apontando o seu lápis, colando aqui no telhadinho para imitar a palha. Ah, meu, eu quero colar pedacinhos de papel. Aí, ó, é a sua criatividade. Certo? Vamos ser bastante criativos e deixar essa atividade bem bonita. Certo? Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto